da República do Brasil. No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado nove anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de paz desde os nove anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou terceiro sargento auxiliar de anestesia, em 1909. Formou-se em medicina, em 1965, e tem mestrado em cardiologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Com apenas 15 segundos, no horário gratuito de televisão, em 1989, tornou-se cérebro com a frase Meu nome é Enéas, e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12º lugar nas eleições daquele ano. De volta à política, novamente como candidato à presidência, Enéas Carneiro disporá agora de mais de um minuto no horário gratuito da televisão. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, doutor Enéas Carneiro, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarte, jornalista José Margemene, chefe da redação da sucursal paulista do jornal O Globo, Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, José Paulo Kupfer, editor-chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do jornal Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Esparta, que é o chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. E você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525. 252-6525. A Chizuca, a Cristina e a Ana estão anotando as suas perguntas. Se você preferir o nosso fax, é 874-3454. 874-3454. Doutor Enés, boa noite. Boa noite. Doutor Enés, nossa primeira pergunta a todos os candidatos à presidência da República do Brasil. O senhor, obviamente, tem acompanhado a evolução das pesquisas eleitorais em alguns estados. O senhor está até empatado, tecnicamente, com outros candidatos que são políticos profissionais. Em função disso, qual é a estratégia do senhor daqui para frente em busca de uma passagem para o segundo turno e para a eleição para a presidência da República do Brasil? Muito obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença. E aos telespectadores. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Doutor Enés, o senhor vai continuar usando o bordão? Meu nome é Enés, que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor. Ainda não defini isso, uma vez que, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de dois segundos. Eu, quando eu tinha 15 segundos, gastava dois. Se usar de novo, gastarei dois dentro de um minuto, o que será um tempo bem menor do que o total. Doutor Enés, o senhor... Só fatiza muito... Só... Desculpe. Não, pode eu levar. Vira, sim, né? Boa noite, doutor Enés. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber o senhor o seguinte, é uma preocupação, talvez, de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende sem o apoio de deputado, sem o apoio do poder legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é a isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Há pouco tempo atrás, tivemos um presidente da República, sua excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido inexpressivo que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, fizemos o PRONA com suor desde 89, e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria, e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras. Lucas, desde que o... Por favor, só terminar. Desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito, e haverá uma correspondência biunívoca entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Fernando Luiz. Doutor Enes, o senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil. É difícil. Eu posso dizer... Falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco, levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria. E por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com sua excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando eu quero crer. O chefe da nação deveria agir de um modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é... Um presidente deve ser de fato, e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga assim, dialogo sempre. Eu ouço. Por exemplo, se o senhor disser, o senhor tem um minuto, eu falo um minuto. Se o senhor disser, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Não. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político. Não é só o partido que eu criei, e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há nenhum. Então, a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois, aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isso é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as três figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo não. Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às sete horas da noite, ligar um instrumento, um parênteses de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascivia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade, a informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família, lúcido, que goste disso. Essas teses são claras, eu estou repetindo como você fez. Tá, vamos, há mais uma pergunta, mas eu apenas quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldo de Piranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo usou agora. Clóvis Rossi. Pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma discussão, se o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso, não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assolam o continente sul-americano, não tem nenhuma simpatia, não vejo, não vejo em que eu possa ser comparado ou o senhor Fujimori, nunca disse em nenhum programa deixar esta ou aquela instituição, nunca disse, em nenhum momento, não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Hernandes, eu queria saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação por falta de responsabilidade, o senhor diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismo, quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e comecei com o senhor presidente e organiza-se exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana, com a clareza do líquor de quem não tem meningite, a mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor aberto. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando-se na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo, por que estará afinado? Eu lhe digo já. Imagine o senhor que, tendo um minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa, aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas, fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, vejo o senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso, eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma que os mesmos... A falta de respeito à criança. Exatamente. E esse não é o problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Mendes, eu só queria entender qual é o... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, de que seria intervenção. Assim como eu estive hoje com o Presidente, o primeiro de uma rede que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei. Mas eu quero crer que conversam os diretores, os presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por Ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e não é essa história de faz de conta que há está. Sabe? Essa, perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, uma desordem em todos os níveis, quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será difícil. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista, eu queria que o senhor respondesse ao nome do seu telespectador, o senhor José Carlos Plácio da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte, se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo o respeito, ao telespectador, com todo o respeito ao senhor telespectador, é impossível, fala aqui, é impossível, senhor, que fez a pergunta, muito obrigado ao senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita, não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese, e jamais aceitarei com o modelo que é estatua, jamais, já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília, não quero ser profissional de política, não gosto disso, eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodo a sal em que ela está mergulhada, como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da república que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é, Doutor Ernesto? Sua excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais do país? Legítimo? É o homem que defende um processo neoliberal que estraçarina e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro, veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, em qualquer unidade da federação. Ok, Doutor Ernesto, pergunta agora do jornalista, Rui Xavier. Por ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro, mais duro, mais duro, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor, posso tomar água aqui? Pode, vamos lá, também me dá essa impressão, e parece que passa, essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que dizem, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou, o que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente, só ficou uma impressão mais simpática para, e agora está uma coisa mais doura, falando mais. Posso responder? Pode, claro, com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, de modo explícito ou implícito, veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora, isso é da minha personalidade, não some de mim as palavras, eu tenho clareza no que penso e no que digo, não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento, aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia e achavam engraçada a frase final do meu nome é Neas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um caro, surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso, sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais doido. A conversa agora está sendo adada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça à que ele estava lançando a lação. Em que? A que ele estava lançando a lação. O senhor votou nele no segundo tempo? Não, eu anulei meu voto, por favor, por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite? Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Só voto em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso, isso é notório no país, e o voto em branco permite que aqui o rei do trajeto alguém põe. Eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais periptória de eu dizer que eu não acredito naquilo. Aparentemente o senhor não acredita só de A, B, C, não acredita em ninguém de A, Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Não, um minutinho. Então eu podia inverter essa pergunta. Só um instantinho, para o senhor, por favor. Não, pode dar, nessa linha. O senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está, se eu visse, eu não teria candidato. Perceba o senhor uma coisa, eu não gosto do processo, senão pertenceria a ele, tranquilo, estaria a palavra que o senhor usa. Processo, exatamente, o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornalistas todos os dias. Eu vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa, a maioria das coisas que são apresentadas, quando se diz que existem dois para um, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo, a relação na cidade é quase quatro para um, a relação no campo é meio para um. Quando se junta isso tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o dois para um. Então, há dois de vírus, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então, tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de um bilhão de dólares. O que se quer é privatizar tudo para que grupos expui-os, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo, deixo de ser bem claro. Quando o senhor disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato à presidência pública se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. Ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele dê, eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. O meu candidato à vice-presidente é o almirante. O almirante Roberto Gomes Silva. Homem que não vai me trazer a volta, nada disso. Apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. O senhor pensou. Deve ter alguma coisinha porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo sozinho. Não, 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 não. Mas eu acabei de falar para o senhor que me perguntou, não sei o nome do senhor, sobre o Congresso e eu disse que eu não acredito. Deixe-me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que um indivíduo A ou B é um partido. Eu nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo é hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá. Ele faz aliança. O senhor inclui os deputados do PRONA também, doutor Inés? O que acontece com eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado do PRONA, federal, dona Regina Gordinho. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora, facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela, eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade e o senhor conhece pela Constituição que eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, o senhor falou agora em aliança, eu queria que ela não fiz nenhuma aliança. Não vi, não tem nenhuma informação. Eu queria que o senhor me exprimente a pergunta do jornalista José Paulo Coop. Volta, volta. O senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Meu nome é José Paulo. Sim, senhor. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarra bem. Forte, técnico, intervencionista. A frase não é minha, do professor Alain Turhene, professor de Sociologia da França. Autoritário também, professor? Espera aí. Continua com o senhor ou responda para ele? Como quiser. A palavra, se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então, vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia de mercado não liberal, o que que é? Ele me perguntou a vontade. Como é que pode combinar a defesa da economia de mercado com o Estado interligacional? É, perfeito. Eu digo agora. Interligacional. É feito. Com clareza. Tudo bem. para todos. Veja bem. Primeiro que o que é está diante de nós é toda uma encenação. É toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver. Agora mesmo, quando foi decretado o plano real, esse plano último, o plano, miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas dele. Quase, né? Não pode afirmar. O processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, o senhor Excelência do Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar. Ditada, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13, eu tenho que ter ido. Eu fui arredondado por 8,13. Agora, agora, hoje ou ontem, o senhor, saiu no Globo ontem, 21. Por esses dias agora. Saiu no Globo. É impossível continuar com isso. o serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do Prona, não é do nosso partido, porque não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma pessoa, porque eu tenho profundo respeito, é professor titular de política econômica, economia internacional em Brasil. Diz ele, não, não são 4, não. Estão contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu. Não há intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais de empresas. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, as pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum em produção nenhuma. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico, que funciona ali no norte, da Pax, Borealis. E os tetáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, é aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista, naquilo que pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo, no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros, que ultrapassa 28, 30, vou embora, as nossas agora, segundo da tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos, de intervir, e a conversa afiada que é o mercado que faz, acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse, vai ser tanto, perguntou e confirmou que vai ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos, uma... Pois não. Os telespectadores estão insistindo em falar do senhor e eu estou aqui... É, me desenvolveu, o senhor. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano, de São Paulo, o senhor Marco Finhar, que quer nessa linha resolver o seguinte, afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o plano real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo o respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro seria o ideal, eu estou falando aqui o nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu, seria o ideal para nós que der certo. A situação do nosso país é de causar, de trazer lágrimas aos homens. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa da URV até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso dê certo. Mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Inés, desculpe, mas que evidência o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV? As notas... O desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto. Quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse se o senhor quer ir à rua comigo, se o senhor quer escolher a esquina. Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários... Eu estava falando de mim... Mudou-se o... Mudei... Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu peguei a prova hoje de que não é exatamente a realidade, os dois, que os dois, três, não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, isso que apresenta. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia, porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha que não valia nada a pouco e ele sente, poxa, meu dinheiro está valendo. Eu sou mesmo disso. Não valia nada a pouco, agora vale. Mas é verdade. Isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de máscara. Então, se é alguma coisa de positivo em si? Mas, espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda que vale... A moedinha na Mascut, que vale, que antes não valia. A moeda está no sentido do termo macroeconômico, por favor. Eu sei. A moedinha vale. Espera aí. Antes não valia. Não, não valia nada. Então melhorou. Espere. Mas é falso, porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, incito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. Mas isso se mantém. Não diga isso, por favor. Doutor Enel. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enel. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer custodinho, qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora. E o faça... Mas há uma contradição em termos do que você está dizendo. Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que vale. O dinheiro que vale é aquele que compra. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, a moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é se mora, antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vale, se o real é... Vale mais de meio dólar. É, exato. Mas o que essa moeda pode comprar é menos do que uns 2,750 podiam. Isso é o que eu quero dizer. Entenda-me. A moeda em si, ela vale 2,750. Digamos, um réu. 2,750. Só que ela compra muito menos do que os 2,750 compravam. Esse... Eu só acho, então, que a população é tola o suficiente para... A população é natural em todo e qualquer grupamento humano. Ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Só que isso passa. Essa anestesia... Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos é natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os bens de comunicação de modo maciço apresentam uma ideia. Isso é natural. Doutor Ernesto, a dona Maria Helena Plenhorato, nossa telespectadora, quer saber quem é o ministro da economia do senhor. Com quem o senhor... Quem é que o senhor vai nomear para o ministério da economia? Ora, isso... Respeita a senhora. Na área econômica, hoje, eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Uma é um membro do partido, do PROMA. É um professor da Escola Guerra, Dr. Marcos Coimbra, titular de análise quantitativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estão me dirigindo para a tela, né? E a outra pessoa não é do PROMA. É o professor Bércio Garcia Munhoz, por que eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer não, Dr. Ernesto, é melhor escolhermos outra pessoa, eles mesmos. Isso, para nós, do PROMA, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, o senhor fala sobre o Ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos. Eu dei aula para mais de 20 mil médicos. É fácil me escolher alguém. Isso não é preocupação nossa, né? Dr. Ernesto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com a nossa sequência do Roda Viva Especial entrevistando o Dr. Ernesto Carneiro, que é o candidato PRO na presidência da República. Nós voltamos já já. Com o programa Roda Viva Especial, nós estamos entrevistando hoje mais um candidato à presidência da República, Dr. Ernesto Carneiro, o candidato PROMA. Você pode participar pelo telefone 252-6525. Se você preferir, o fax é 874-3454. Dr. Ernesto, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte, o Jornal Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor, eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso. Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte, isso. Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tem dedicado sua vida à ciência. Geralmente, ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse tipo, esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim com cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o cheiro se aproximou para tirar vantagem. Ele se aproximou porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enes, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante atual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas, quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, porque na sua linha de frente para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com a desse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? O preparo só se adquire na academia? Chegaremos lá. Isso não faz sentido ao sábio. Não, não, eu nunca disse que era sábio, o senhor, não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo que sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, o cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e sinto muito, um minutinho, se não, deixa eu terminar a expressão, é o senhor. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não servem? São minutinhos. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco. Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. e que haja um aplauso de um grupo a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que, nesse período todo de 79, me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito. Não, não é preconceito. Diz o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso para ir na vida. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige-se que a pessoa tenha o diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige-se que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade, peraí, metade da população se diz insatisfeita. 56% das estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornal, todos os dias, desde 1979. Peraí, as mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. Em 89, não é essa a questão. É esse, senhor. Não sou com os meus candidatos, nossos candidatos. Os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Então, os mesmos diplomas que tenho hoje, nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pinéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, que há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, por que só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc? Um operário comum, comum, não estou me referindo a um operário educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo não dos senhores, que disse que a biografia do senhor candidato PT era melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor. O senhor está... O senhor está obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que para a presidência da República façamos como se fazia até de certo modo na Grécia um concurso de impedir os docentes. Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora. Dizem que é muito boa. É o que é anterior. Mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato sete minutos de posição, apesar de estar todos os dias no jornal. Dá outros cinco, seis. Eu terei um minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante treze minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, peraí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência de títulos e cargos. Olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder ele, por favor. Dever-se ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência. Que isso pressupõe uma especialização. Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não. O mais diplomado, o mais graduado. Exige-se o mínimo de preparo. Mínimo. Segundo. Preparo formal de... Eu não conheço o preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz se não houver ninguém aqui que tem estado sem esse... O senhor, por favor. Perdão, perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito e se vamos pensar, só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa... Eu não disse isso, eu não disse que o... Veja o senhor, se eu não sei... Sim, mas o senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Não, mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão... O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a isso. Não, 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 não disse isso. Veja o senhor, para o que votariam os homens bons com o certo nível de imprensa. Não, não disse isso. É natural que os senhores pensem assim e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte, Guite, primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. E qualquer pessoa, mesmo semelhanalfabeta, como é o candidato do PT, é candidata a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve. Quer dizer, há muito tempo está. Há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação. Sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Doutor Nézio, eu queria... Getúlio Vargas e Fidel Castro já são dois ditadores elogiados. Se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito a sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dei-me o direito de pensar diferente. Não, o idolo direito. Eu só quero que o senhor diga. Vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim. Qual é o seu modelo de estadista? Estadista. Vamos devagar. Do presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só a leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes, que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que hoje criou as barras. Só que ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim. Isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo ou queria ou desejava. Você é absolutista e irrelevante para o senhor? Foi isso que eu ouvi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter cuidado. O senhor volta a Luiz XIV. É a história do Japão que disse. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta, que faz com que essa terra esteja mergulhada nesse processo. O tempo não saia dele, não tem a possibilidade de sair. Já que o senhor tocou na questão da terra, eu gostaria que o senhor voltasse ao programa do senhor e o senhor respondesse ao senhor Ivan de Sousa, jacaré no interior de São Paulo. Posso tomar água? Qual é o projeto do senhor sobre reforma agrária? Desculpe, tomou água. É que é um calor aqui. Os telespectadores não sabem, eu até rio. Veja bem. Vamos primeiro mudar de novo a expressão. A expressão reforma agrária, ela já tem um contexto hoje dentro do universo semântico em toda a população que me cria um mal-estar até examiná-la. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Vou lhe dizer rapidamente os pontos que já estão estabelecidos, que muitos ainda há a estabelecer. Alguns, do nosso ponto de vista. Um, é preciso que haja crédito rural mesmo e não de fase de conta. Ou seja, é preciso que se privilegie o pequeno produtor, que se privilegie também o médio produtor, que se volte a fazer como no passado se fazia um investimento maciço no campo. Nós temos só o ano inteiro e poderíamos ter duas ou três safras por ano. É uma questão de investimento. É preciso que exista todo um sistema de apoio ao homem do campo, que hoje é alijado praticamente de todas as vantagens que tem o homem da cidade. É preciso que haja uma preocupação de toda a nação, e essa preocupação, a nossa vez, só existirá, no nosso caso, em nós deixarmos de ser corredor de exportação. que se exportem os excedentes e que se mitigue a fome. Doutor Enéas, talvez o senhor tenha esquecido de uma coisa, talvez, que seja importante. Terra para esse homem que o senhor está dando crédito, está dando assistência, assistência técnica, o senhor daria terra para o homem? É, existe toda uma faixa de terras que pode ser ocupada, no momento, sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria e eu não me permito, sem ter o acesso à informação precisa, fazer uma afirmativa que seja uma aleivosia. Os senhores, como jornalistas, sabem que as informações que nos chegam são distorcidas. Quando eu falei ainda agora, para os senhores, de Banco Central, eu sei o que estou dizendo. Quando eu falei de PNF, não cheguei a falar, porque cortei no momento. Quando se procura a lei nos jornais, a gente não encontra a informação. Qual foi a receita do PNF, que foi apresentado como sendo solução há pouco tempo? Ele era 0,25%, não é? 0,025%. Não, 0,25%. É um quarto de um. Não é 0,25%. 0,25%. Se o senhor multiplicar 0,25 por 16, 16, 25, 80, 84, o senhor vai ter quatro, que é a ideia do professor Marco Sintra, criador do Imposto Único. Se o senhor multiplicar isso por 12, o senhor vai ter a receita do ano, uma projeção. Foi em abril, em abril, a receita foi de, você dá uma fração de que eu não me recordo, 150 bilhões de dólares. O total vai dar 64 bilhões de dólares. Veja como recursos aparecem rapidamente. Um minutinho. Mas, ninguém sabia, isso foi feito assim rapidamente. 150 bilhões de dólares, com certeza. Sim, René. O que? Retirado da população? Sim, tudo bem. Não, eu estou entendendo a conta. Não. Onde é que o senhor chegou a 156 bilhões de dólares? Não, 150 milhões. 0,25%. Não, por ele, está certo. Ah, milhões. Milhões. Neste ano, não, 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 não. Eu tenho dados oficiais. 150 milhões, se o senhor multiplicar isso por 16, o senhor tem os 4% previstos pelo professor Marco Sintra. 2, para quem emite, 2, para quem recebe. Para terminar a análise. Isso vai dar no ano, pode fazer as contas, vai dar 64 bilhões de dólares. Certo? 64, com certeza. Por favor. Pois não, Rios. Doutor Enéas, por favor. Doutor Enéas, por favor. Doutor Enéas. Eu quero chegar ao seguinte, essa informação não chega à população. Assim também, veja bem, eu não tive... Doutor Enéas, o número é sério, 64 bilhões de dólares, é três vezes a arrecadação da União no ano, doutor Enéas. Se o senhor me permitir, se nós fizermos o intervalo, eu faço as contas e lhe mostro. Eu vou repetir. 150 milhões, vezes 16. Por que 16, doutor Enéas? Porque a alíquota é 0,25. E a proposta do professor Marco Sintra é 4%, meu Deus. É 2% para quem emite... Mas tem o Marco Sintra com isso? Porque ele é o criador da ideia do imposto único. Mas não foi o imposto dele que foi... Ah, mas foi uma distorção. Não, esse IPMF é um faz de conta do imposto único. O que é isso? Como não foi? O IPMF foi uma percepção primeira da realidade para que depois se aplicasse o imposto único. Doutor Enéas, é o seguinte. Eu sou terminado agora, Doutor Enéas. Eu não tenho, e meu grupo ainda não teve acesso às informações reais. A gente pede uma informação, ela é distorcida, ela é guardada, ela é escamoteada. O orçamento, qual é o orçamento da União? Não foi votado até hoje. Estamos na metade do ano. As excelências, os senhores congressistas. Então, eu não tenho ainda para lhe dizer a informação precisa da questão da terra. É essa a resposta ali. Pode ser. Bom, só para dizer, por favor, que o senhor acabou de responder, Doutor Enéas, a pergunta do nosso telespectador, o senhor Agostinho Ferreira Filho de Moenha. Pois não, Ibs? Doutor Enéas. Ah, pois não. Eu gostaria de saber se o senhor acha necessária uma reforma na Constituição e se o senhor a faria dentro do Palácio do Planalto ou a negociaria com o Congresso? Olha, a Constituição tem muitas coisas. Tudo que se apregou aí para mudar da Constituição, para mim, não faz o menor sentido. A maioria das coisas. Por exemplo, minério, subsolo. Não vejo razão nenhuma para isso. Pelo contrário, as empresas ditas nacionais são apenas a vidraça de grupos poderosos multinacionais que estão por trás. Então, não vejo. Para mim, são lobbies gigantescos para desnacionalizar cada vez mais o Brasil. Bom, segundo, monopólio. Eu sou totalmente... Eu não. O nosso partido é totalmente favorável ao monopólio do petróleo, das telecomunicações e seria também do aço. Só que o aço não adianta mais. Já venderam. Agora, se o senhor perguntar por quê, eu também respondo. Quem detém petróleo, detém energia. Quem tem energia, tem progresso. Tem progresso, tem desenvolvimento, tem investimento, tem produção, tem emprego. Ora, abrir, abrir o monopólio, quer dizer, desfazê-lo, o senhor dirá, não, mas são empresas nacionais. Não necessariamente. Pode ocorrer o mesmo que ocorreu com mineradoras. Grupos poderosos, alienígenas, estarão aqui daqui a pouco. Dona Inés, estou recebendo uma informação. Apenas para o senhor levantou uma questão, se a questão da pessoa ser culta ou não. O senhor Francisco Magalhães, de Goiânia, em Goiás, eu estou dizendo o seguinte, o que o senhor faria com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor John Major, mas o segundo grau pressupõe o nível médio de escolaridade. Não adianta perguntar. O que eu faria com ele? Veja bem, todas as vezes que eu ouvi o senhor John Major, John Major, Marci, eu não vi em cultura, eu não vi nele um nível de instrução tão abaixo da média como que era o senhor telespectador dizendo, eu dou a missão, eu não faria nada. É um homem que quando se... O senhor é nele, o senhor é nele. Eu disse, agora só um instantinho, para abarrar, que deveria ser exigido, quer dizer, o mínimo, só isso. Então, o senhor disse o que o senhor não adotaria numa revisão constitucional. Ah, não, não, sim, sim. Mas o que o senhor faria, e se o senhor negociaria isso com o Congresso? É, veja bem, veja bem, veja bem. O presidente eleito, ele dispõe hoje de um instrumento jurídico, que é válido, é legítimo, né, que é a medida provisória. Que é usada, há poucos dias perguntaram, o jornal do Brasil, o senhor usaria, claro, a medida provisória permite ao presidente da República uma ação rápida. Então, a medida provisória, ela é usada no sentido de vencer uma questão emergencial. Aliás, no Brasil, nós vivemos em permanentes questões emergenciais. Tudo é uma... O Brasil não vive em regime de urgência, vive em emergência. A gente poderia falar de dois campeonatos mundiais. O Brasil é campeão do mundo em doença de Chagas, tripanosomose americana, é campeão do mundo, campeão do mundo em esquistossomose manzônica, campeão em doença de Chagas, o senhor Carlos Chagas falava nisso no início do século. Bastaria ter as casas de pau a pique e nada se fez durante 60 anos. Quer dizer, então, eu tenho a impressão de novo que os senhores congressistas serão, já disse e repito, extremamente simpáticos à tese de reedificar a ordem nacional, uma vez que eles são legítimos representantes do povo. Doutor Enes, parece que a maior parte dos congressistas tem curso superior, não tem? Não sei. Não sei responder. Doutor Enes, o que o senhor acha que precisa para o Congresso? Uma vontade. Precisa... Eu digo para entrar para ser deputado, para ser senador. Ah, o que precisaria? Qual é o requisito? Não sei responder. A formação mínima. A formação mínima. Olha, espera aí, no exterior, em alguns países, existem escolas de formação política. Aqui também tem. Espera aí, por favor, vamos devagar. O senhor vai me dizer que os congressistas que aí estão fizeram escola de... Não disse isso. Ah, perdão. Eu disse que tem escola de formação política. Se os congressistas fizeram... Ah, seja, tudo bem. Não, não, então é porque... Eu só queria entender o seguinte, ao longo do programa o senhor chamou os políticos de Escória... Não, ele pertence à Escória. Pertence. Pelas atitudes que vêm a público. Tá bom, tá bom. Eu não disse isso pessoalmente. Eu só queria terminar a pergunta. Pô, já. Desculpe, mesmo. Bom, os políticos já estudam boa vontade. A imprensa dedica-se à luxúria e a fazer a pregação do que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Mas eu acho... Os técnicos do governo... Espera um pouquinho, eu só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue... esconde, mistifica, etc. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, uma maneira extremamente inteligente, que um caracteriza o que eu vejo nos seus escritos quando vejo por outra lei. Aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, terei uma única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da república, vamos botar um ponto exatamente em cima do I. No que é está, no que chegou como candidaturas à presidência da república, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor? Gigantesco, fora da política. Nas forças armadas. Fora da política, não necessariamente. As forças armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem, mas há indivíduos de valor. Eu não tenho nada Eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos porque não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Mas nós não, nós queremos dar desordem. Olha os senhores, perdão, os senhores, a imprensa, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, os colegas meus têm trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai capa, vai para a capa da revista Veja. Por que o senhor está falando tanto na revista Veja? Eu citei duas vezes, é o órgão de maior poder, de penetração, não é? Não é o órgão. O dia desse, um senhor dele ligou para mim que fazia entrevista, eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, o senhor distorce dessa matéria que o senhor tem na mão, há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse, não tem por que mentir. Mas há coisas, o senhor vai dizer assim, reaja, daqui a seis meses vira a retratação, quando tudo já acabou, que é de... Doutor Enés, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo, coisas bem incisivas, eu gostaria... O senhor disse que é um vício, é uma perversão, o senhor como médico sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde é o tema. Agora a pergunta é o seguinte, o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Vamos, perfeito, a pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito. Vira para o senhor, bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos, o senhor... Meu Deus, dois homossexuais têm espilatozóides, não têm óvulos, é impossível ver reprodução. Não, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. A senhora que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Alés, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, não, não. Não há avanço de ciência, eu não sei, mas... Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se estirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Alés, não, você tem que responder. Não, não, não. Não, não. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Todo mundo sabe. A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição dela é de... Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. A gente pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços? Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética que eu saiba, transformar XX em XYXX, eu não conheço isso. Tá, mas agora, com relação ao tratamento que o senhor dá. Tratamento, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tratamento. Homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano. Porque merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar, distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem. Ele pode ser exemplo como um artista. Artista, um escultor, um pintor, uma. Agora, ele não pode, está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja o senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. A maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. homossexualismo, veja o senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja o senhor, um desvio. De que natureza é a muita discussão? Muita discussão. Quando o senhor se torna a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade... Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser exatamente isso que eu estou dizendo aqui antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não... Por exemplo, homossexuais casarem. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a gente, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito, como está ocorrendo de quando em quando, como você aprego. Todo o seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gritam que o nome é mestre, mas os líderes, os nossos presidentes, o senhor virá essa resposta. Qual é o tamanho do seu partido hoje? Não sei. Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcelo aia rouca. Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui, inclusive uma falta, se não me engano, de comportamento. Não sei bem o que foi, eu não vi. Contaram-me. E ele, o senhor vê, as pesquisas estão. No ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Brasil é uma estrutura hoje extremamente comprometida. Justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, se eu perguntar, qual é a penetração do meu nome na massa? Aí, só pagando para ver. Doutor Inés, nós completamos uma hora de entrevista com o senhor, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Vaz. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com o nosso segundo intervalo.